Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal aqui, Vencendo Concursos, tá? Meu nome é Cristiano Silva, sou professor de cursinho preparatório na matéria de administração. Tenho o meu site aí, vencendoconcursos.com.br, meu canal do YouTube aí, Cristiano Concursos. Bom, gente, na verdade, qual o motivo desse vídeo? Esse vídeo é para falar sobre notícias, sobre concurso público. Nessa época de crise que nós estamos passando, eu me senti na obrigação de informá-los a respeito de concursos públicos que estão abertos e, pelo menos, passar para você uma base, uma geral de um edital de um concurso público que, de repente, abriu, né? Que é o caso aqui do concurso de agente de organização escolar. Eu sei que, talvez, para muitos, o salário é baixo, mas eu tenho certeza absoluta que, para outros, vai ser de suma importância, haja vista o índice de desemprego que nós estamos passando no momento, né? Bom, o concurso de agente de organização escolar é um concurso temporário. Então, ele é durante um período, um tempo, que é um tempo de um ano. Quase todo ano está acontecendo concursos aí para agente de organização escolar, tá bom? Esse concurso, na verdade, tem como função desenvolver atividades no âmbito da organização escolar relacionadas com a execução de ações envolvendo a secretaria escolar e o atendimento à comunidade em geral, controlar a movimentação de alunos no recinto da escola, em suas imediações e na entrada e saída da unidade escolar, orientando-os quanto às normas de comportamento, informando a direção da escola sobre a conduta deles e comunicando ocorrências. Basicamente, é um serviço voltado à inspetoria, né? Desse aluno, aquele antigo quadro que nós chamávamos de inspetor de alunos. Basicamente, hoje é feito por esse funcionário aí chamado agente de organização escolar. Então, é essa ideia de organizar tudo no âmbito ali escolar, tá bom? Bom, o que mais que é importante você saber? A remuneração, né? É no valor de R$ 971,78. Para quem está disponível no mercado, em outras palavras, desempregado, vale a pena. Durante um ano, pelo menos, você está trabalhando aí para ter essa remuneração, né? Segurar a bronca. As vagas, são mais de mil vagas desse concurso, mas elas são, na verdade, separadas e divididas por diretorias regionais. Por exemplo, diretoria regional da Zona Norte de São Paulo, da Zona Leste, do Centro, outras cidades, tá bom? São muitas, muitas mesmo. Todas as diretorias, praticamente, aí que você imaginar, tem vaga para esse concurso de agente escolar. Então, para você fazer a inscrição, vale lembrar que a inscrição é gratuita, você não paga nada para fazer a inscrição. Aí você vai ter que se deslocar até uma escola de uma determinada diretoria a qual você quer prestar esse concurso público para fazer a sua inscrição, tá? Eu vou procurar tentar deixar aqui um link para você, de cada diretoria aí, para você ter uma ideia qual é a escola que você pode fazer. Mas é simples, basta você ir na região onde você mora, procurar alguma escola e perguntar onde é feita a inscrição do concurso público para agente de organização escolar. Que qualquer escola estadual vai estar te informando onde você pode se deslocar para fazer a sua inscrição. É super simples, é gratuito, o que eles querem mais é que as pessoas participem, ok? Bom, outra coisa também que é importante a gente saber quais são as matérias que vão cair nesse concurso. Vão ser as matérias de língua portuguesa, matemática, conhecimentos gerais e atualidades, tá? Conhecimentos gerais, voltados à matéria de geografia, história, essa coisa toda, e atualidades, tá certo? Agora veja, pessoal, não dá para você prestar esse concurso público, apesar do número de vacas, mas ela é bem subdividida aí entre as regiões, sem se preparar, viu? Você precisa de um bom, de um preparo. Para você se preparar, você vai ter que adquirir algum material, alguma postila específica do concurso, tá? Que aí eu acho que é mais interessante para que você tenha uma boa preparação, tudo bem? Bom, as inscrições vão, é variável de acordo com a regional, então corra antes, corra o quanto antes. Por exemplo, tem algumas regionais que estão finalizando a inscrição agora, dia 5, 6 de agosto. Tem outras que vai até o dia 20 de agosto. Então, a data da prova também é variável, porque vai depender do final da inscrição desse concurso. Então, significa que às vezes, dependendo do local, se você mora numa região aí que você está entre duas, três diretorias regionais, dá até para você prestar mais de um, tá? A prova é variável, porque vai depender da data da inscrição de cada um. Então, corra o quanto antes e se informe aí na sua região, tá bom? E como eu te falei, você tem que se preparar. Para isso, o que eu fiz? Eu estou deixando aqui um link de um material de apoio bem específico sobre esse concurso, que é uma postila para a gente de organização escolar. Eles oferecem tanto a postila digital, onde você pode estudar diretamente no seu computador, ou impressa, onde você recebe material impresso, né? Para você estar estudando. O digital é bom que é instantâneo. Você comprou, já recebe de imediato, já começa a estudar, tá? Para você ter acesso ao link para adquirir esse material, basta você clicar em cima aí daí da postila agora. Você clicando em cima da postila, você vai ter acesso ao link para adquirir esse material. Ou você pode ter acesso através do link que eu estou deixando aí no comentário, tá bom? Gostaria que você se inscrevesse no meu canal. Para você se inscrever no meu canal é super simples também. Basta você apertar o botão vermelho que está escrito aí, inscrever-se, que você vai se inscrever no meu canal. E toda vez que tiver alguma informação, alguma notícia nova, você vai ficar sabendo, ok, galera? Se você gostou desse informativo, comente aí que isso vai me ajudar também a me motivar de uma certa maneira. Dá um like aí, ou se você não gostou também, fica a seu critério. Tá bom, pessoal? Aguardo você aí no próximo vídeo. Um abraço a todos. Até a próxima.